Agora a gente vai falar de uma coisa que a gente, na verdade, está falando o dia inteiro, mas a gente não deu nome aos bois. Então, a gente vai começar a dar nome aqui. Um é essa noção de pre-attentive processing, que é uma coisa muito legal, que para mim é uma das coisas que me deixa mais feliz de trabalhar com visualização, com coisas visuais. O nosso sistema visual é, assim, maravilhoso. E ele faz coisas pela gente que são extremamente difíceis. Então, uma dessas é o pre-attentive processing. Pre-attentive processing são coisas que acontecem antes de eu pensar. Antes de eu tomar tempo para mover o meu olho, eu já entendi essas coisas visualmente. E tem algumas coisas que a gente sabe que funcionam pre-attentively. Então, se a gente sabe isso, a gente pode criar visualizações que take advantage of this. E você vai ver que visualizações boas take advantage of this. E as visualizações que geralmente não são muito efetivas não take advantage of this. Então, vamos ver quais são essas coisas. Cor, forma, posição espacial e movimento. A gente é muito sensível a qualquer uma dessas coisas. Então, vamos começar a ver uns exemplos disso. Olha aqui na esquerda. A verdade é que é muito simples de eu ver o círculo vermelho ali. Você está falando, Fernanda, mas isso é óbvio. É, mas pensa o seguinte. Não importa quantos pontos eu tenha azuis, se eu tiver um ou dois vermelhos, você vai ver na mesma amount of time. That's huge. Porque, de novo, isso é aquele negócio que pops up. E pops up sem a pessoa ter que trabalhar naquilo. Vocês leram aquele livro Fast and Slow Thinking? A gente quer trabalhar com fast thinking aqui o máximo que a gente conseguir. Visualmente falando, pre-attentive processing é o fast thinking visual. Vamos dizer assim. Ele acontece. Você nem percebeu, já aconteceu. A mesma coisa com shape, se bem que eu acho que shape é um pouquinho menos do que cor. Cor, para mim, é muito óbvio. Então, aqui, uma das coisas que eu achei interessante, a gente mede isso. Então, para você, para o tempo que levou para você mover o seu olho, é 200 miliseconds. O tempo que levou para você achar o red dot é metade disso. Você nem moveu o seu olho. Você nem chegou a mover o seu olho, você já viu. Tá bom? Claro. Isso se você não é colorblind. Que a gente vai falar disso também. Tá bom? Então, isso é super importante. Então, essas são as dimensões em que a gente faz pre-attentive processing. Então, coisas que têm a ver com tamanho, são muito fáceis da gente entender visualmente, muito rápidas. Shape, a gente já falou. Alignment. Meu, qualquer coisa que não está aligned, você entende. Você vê. Isso aqui é orientation. Se eu tenho todas as coisas numa certa orientação, e aí eu mudo a orientação de uma delas, isso é muito óbvio. Cor, brightness, saturação. E esse aqui eu acho que está meio mal feito aqui, mas é textura. Se você tem várias coisas que são lisas, e aí, de repente, uma dessas coisas, uma dessas áreas tem textura, visual, isso vai... Não nesse caso aqui. Nesse caso, eu não estou achando que está funcionando muito, não. Mas se a textura fosse um pouquinho mais clara, isso ia pop. Então, eu vou fazer um exercício agora. Eu preciso que vocês contem para mim quantos números 5 tem aqui. Eu vou dar alguns segundos. E aí, alguma resposta? Já foi quase um minuto. Muito bem! E se eu mostrasse assim? Estou impressionada que vocês conseguiram 6. Eu ia desistir no meio. Né? Entendeu? Por quê? Porque o primeiro, a gente tem que ler, um por um. E aqui, a gente consegue ver, sem nem ter que ler. Sem nem ter que ler muita coisa. Você tem que contar. Porque eu estou te pedindo para contar. Mas essa é a diferença. Quando você tem uma visualização que tira vantagem das cores de uma maneira boa, de novo, as coisas são surfaced. Se não, o seu usuário, o seu leitor, vai ter que ficar lá, contando, coisa por coisa. E aí, a pessoa já se perde. Então, cor superimportante. Isso aqui é um exemplo, que inclusive vem do livro do Tufty. É uma visualização extremamente complexa de uma máquina. Agora, olha só. E olha quantas partes tem nesse diagrama. Mas o que eles fizeram? Eles separaram visualmente o diagrama 3D da máquina mesmo, do labeling. Então, aqui eu consigo... Imagina se isso não fosse em vermelho. Se eu falasse, não, acha aqui ou não sei o quê. Assim já é difícil, não estou falando que é fácil, não. Mas é como se você tivesse colocado uma outra camada separada visualmente, da camada preta. E, de novo, isso é só porque é o jeito do nosso sistema visual funcionar. Isso aqui nos leva a gestalt, leis de gestalt visuais. Então, uma delas é closure. Então, a gente não consegue não ver o quê? O triângulo. Mesmo que a gente queira, a gente não consegue. Então, essas são coisas que vão acontecer, querendo ou não, nas suas visualizações. Ou você works with this, ou você works against it. Não tem... Você tem que estar sempre ciente dessas coisas. Para mim, essa é uma visualização que não é pre-attentive. E isso aqui é uma técnica de visualização que já tem um tempo, chama turn-off faces. Criada por turn-off. Eu esqueci o primeiro nome dele. Mas, para você, imagina que você quer visualizar dados multifacetados. E você vai desenhar uma carinha. E você vai dizer o tamanho do rosto, a espessura do rosto significa uma coisa. O tamanho do olho significa outra. O tamanho do nariz significa outra coisa. O tamanho da boca significa outra coisa. Se a boca está sorrindo ou não, significa outra coisa. Então, assim, tem pessoas que gostam. Eu acho extremamente não pre-attentive. Porque eu tenho que olhar para uma... Eu tento olhar para uma cara, eu tento olhar para outra, aí me perco. Para mim, eu estou de volta naquele, eu estou lendo todos os números. Isso aqui é um exemplo de um turn-off face map. Death penalty executions, nos Estados Unidos. E olha aqui o que significa. Isso aqui é a proporção, então, a cor é a proporção de brancos. O formato do rosto é o número de pessoas executadas. A boca é o average age, é a idade da pessoa. E os olhos? Eu nem sei o que... Os olhos estão aqui. Não, são os olhos aqui? Gente, cadê os olhos? Os olhos são todos iguais. É, são os olhos, são os olhos, né? Se é por injeção letal, por fuzilamento, por enforcamento, eletricidade, e assim vai, né? Então, assim, meu, eu olho isso aqui, assim, eu já desisti. Não, só pela boca eu já desisti. Imagina, a boca é a idade. Gente, a idade é uma coisa que é uma medida, né? Escalar, assim, meu, vamos usar uma coisa que condiz com isso, né? Fernanda. Oi. Curioso aí também, a própria questão da conotação. Acho que ninguém ficaria feliz pela execução de perna de morte, né? Obrigada por ter falado isso, com certeza. Com certeza. Além de ser tone deaf, né? Eu fiquei curioso com uma coisa, aproveitando a sua apresentação da parte da manhã, aí eles utilizaram a cor como a cor da pele, o tom da pele real. E na visualização que você havia mostrado, não foi utilizado esse mapeamento direto. Você está falando do dot map? Isso. É, é. Eu acho super interessante essa questão de qual é a cor que você escolhe para representar a cor de pessoas, né? Agora, uma coisa que é complicado também, como é que você vai representar branco, num fundo branco também? E outra, uma coisa que eu achei... Eu fiquei pensando, eu não sei qual é a resposta, eu não sei como eles escolheram aquela palette. Palette, como é que chama? Paleta? Paleta de cores. Eu não sei te dizer. Mas eu acho que, de propósito, eles escolheram cores primárias que não iam ser interpretadas de maneiras estranhas. Eu acho. Eu não tenho razão. Eu não tenho certeza disso aí. mas é uma ótima pergunta. É. Eu acho que é a proporção de pessoas brancas que foram executadas num Estado. Exatamente. Então, assim, o quão mais clarinho for, mais acima de 55%. Exatamente. Então, assim, meu, é problema em cima de problema isso aqui. Ninguém faz nada assim, por favor, pessoal. Nada? Nunca assim. Tá bom. Então, agora vamos falar de como é que a gente faz boas visualizações. Eu queria mostrar vários exemplos que eu acho que são muito bons. E vários princípios, alguns princípios. Um é que a visualização não precisa ser complicada. Ela não precisa ser complicada. e não precisa ser mais complicada do que deve ser. Então, por exemplo, nos anos 90, quando eu comecei a... Final dos anos 90, quando eu comecei a fazer visualização, as visualizações eram assim. Por quê? Porque era a primeira vez que computadores tinham cartões gráficos fast enough para fazer 3D, para fazer colorido, para fazer... Então, assim, meu, pessoal, foi a loucura. Vamos fazer tudo. Tudo é 3D. Tudo tem cores do arco-íris. E aí, assim, ninguém consegue entender. Então, não precisa fazer fancy visualizations, a não ser que realmente, por algum motivo, o que você está lidando seja extremamente complicado. Mas sempre tenta pensar como que eu posso simplificar isso ou mostrar de uma maneira intuitiva. De novo, como é que você vai saber? Vai falar com o seu colega. Vai falar com o seu amigo, sua amiga, vai ver se a pessoa entende. Então, agora, eu quero mostrar uma coisa que a gente não pensa como sendo visualização, mas que eu acho que é um ótimo exemplo de como a gente pode simplificar de maneira inteligente várias informações, que é a tabela. A tabela de dados, de números. Outra coisa é o seguinte, nem sempre você precisa visualizar. Às vezes, você tem uma tabela de números e são poucos. E aí, você mostra uma tabela. E mesmo, mesmo, e isso é super importante, quando a gente publica papers, mesmo quando você está mostrando uma simples tabela, design pode ser, assim, seu maior amigo. Design visual. Porque uma tabela bem desenhada faz uma grande diferença. Então, vou mostrar um filminho aqui, onde esse designer pega uma tabela normal e vai, aos pouquinhos, desenhando, mudando o que tem, mudando o visual dessa tabela. Espera aí. Espera aí. Espera aí. De novo, só para vocês verem de novo, porque eu acho que tem muita coisa nesse vídeo. Obrigado. Put white space to work é aquela parte onde ele meio que separa aqui, ele está em um loop, espera aí, espera aí. Quando ele coloca um pouquinho de espaço entre as colunas, ele faz sessões de colunas, não, desculpa, não colunas, rows, ele adiciona um pouquinho de espaço horizontal entre as rows. Deixa eu tirar aqui. Eu quero saber o seguinte. Oi, vamos sair aqui. Como é que eu saio? Exit full screen. Pronto. O que que... Tem alguma coisa aí que foi uma surpresa para vocês? O que que foi... O que vocês nunca pensaram? Oi. O bold. Tirar o bold? Tirar o bold. O que mais? O que é a fonte que ele usou? O que é a fonte que ele usou? Eu não sei qual foi a fonte que ele usou. Ótima pergunta. Mas por quê? Por quê? Porque tudo... O default. Se você puder não usar o default, às vezes melhora. Mas assim, para mim, essa é a coisa... Não é o mais importante. Mas é uma boa pergunta. O que mais? O que que foi... Alinhar algumas colunas para a esquerda e alinhar algumas colunas para a direita. Por quê? Alguém tem alguma noção? Para os números é mais fácil. Você alinhar as colunas de número para a direita faz com que eu saiba rapidinho quais são os números maiores. Mas isso só funciona se eu fizer também a outra coisa. Qual é a outra coisa que eles fizeram com o número? Arredondar e manter consistentemente. Se você tem uma ou duas casas depois, no decimal, seja consistente. E eu gosto quando ele fala round even more. Porque é verdade. Você tem que pensar. Eu preciso daquele nível de detalhe ou eu posso do without? Tá bom? Mais alguma coisa que foi surpreendente? Vocês concordam que o design está mais claro depois? Tá mais claro, né? Então, tá bom. Então, agora... Então, assim, né? O que são as coisas mais importantes? Você adicionou estrutura. Aquele negócio de não repita a mesma coisa é super importante. Me dá um descanso visual. Se é a mesma coisa em todas as rows, meu, tira aquilo ali que eu sei visualmente que aquilo está repetindo. Isso é super importante. Alinhamento, a gente já falou. A tipografia. E a cor. Você precisa realmente da zebrinha? All the time? Precisa? Acho que não, né? Porque o alinhamento já está te ajudando. Ah, e aí, isso também applies para visualizações. Tudo isso. Sempre. Applies for visualizations. Agora a gente vai fazer... Vocês vão fazer um exercício. Então, agora a gente vai acender a luz. A gente vai abrir as janelas para todo mundo poder ver o Rio de Janeiro, né? Porque ninguém merece ficar trancado aqui com um dia lindo desse. A gente ainda vai ficar trancado aqui, mas pelo menos a gente vai ver o dia lindo. E a gente vai desenhar, a gente vai passar... Obrigada, Cris. Pode abrir. Eu não preciso daqui agora. A gente vai passar lápis e papel para todo mundo. E eu vou colocar aqui, ó, essa tabela que foi publicada pelo New York Times. Mas ela não foi publicada assim. O New York Times redesenhou essa tabela. Esse é o raw data. Então, eu quero... Isso aqui é o seguinte. É quanto de federal taxes as pessoas pagam nos Estados Unidos. E o que eles querem mostrar é que as pessoas mais ricas contribuem, on average, mais ou menos um terço do income deles. Mas eles ainda gostam do income after-tax, far higher than those of other Americans. Então, é assim, se você for redesenhar essa tabela, que tipo de mudança você ia fazer? Tá bom? A gente vai ter uns... Quanto tempo a gente tem, Cris, para o resto da sessão? Até o resto da sessão? Total? Então, tá. Então, vamos fazer só cinco minutinhos, pessoal. Tá? Quatro minutos. Quatro. A gente vai ver o que o New York Times fez. Depois que vocês desenharem a versão de vocês. Tá bom? Então, pensem nessas coisas. Estrutura, alinhamento, tipografia, cor. Como que você pode fazer? O que você pode... E aí, pessoal? Deu para pensar nesses dados? O que que... Quais são algumas das mudanças mais, assim, dramáticas que vocês pensariam em fazer? Para publicar uma coisa dessas? O alinhamento. Lá no fundo, lá no fundo. As unidades, eu colocaria como milhões de pessoas, em unidades de milhões, em unidades de milhas de dólares por ano, para colocar um monte de número. Legal. Mais? Botaria todo aquele grupo de baixo, 80, 90, 90, 95, logo abaixo do top fifth, porque esse grupo faz parte, pelo que eu entendi, do top fifth, e não embaixo do wall. Exatamente. É interessante, né? É uma coisa meio inconsistente aqui, né? É, estou misturando dados diferentes. Exatamente. Ideias. Espera aí, espera aí, espera aí, que tem o microfone que está chegando em você. É, que está muito estranho essa coluna à esquerda. Eu tiraria o top fifth, aí botaria tudo em porcentagem, de repente, 0 a 20. Ah, faria bom. Aí, quando chega no top fifth, em vez disso, tem as porcentagens 80, 90, 90, 95. Está muito estranho isso. Está estranho, né? Está estranho. Alguma coisa tem que ser feita aqui. Ou a gente faz tudo consistentemente, ou a gente dá um jeito de o quê? Eu acho que as duas colunas da direita são desnecessárias. Já tem a porcentagem ali. Eu acho que não tem necessidade de colocar todos esses números. Não acrescenta muito. Mas, interessante, interessante. E você acha que o teu leitor vai fazer essa matemática ou não? Não sei. Ou será que precisa? Concorda? A porcentagem é... Mas eu acho que o after income tax é importante também. Quem falou? Eu não estou vendo. Ah, aí. Oi. Oi. Bom, a primeira coisa é colocar em ordem. Primeiro 0,1, depois 1, depois 20%, 40, 60, 80. Colocar na ordem do income. E você pode colocar isso talvez como um bar graph, com uma fração da população total que corresponde a isso. Interessante. Então, já temos uma ideia de um bar graph, já temos uma ideia de alinhamento. Não, eu faria... Desculpa. Não. Fala, fala. Eu faria outro bar graph para o tax. Quer dizer, o total income, a fração corresponde ao tax e o after income. Então, você vê que tem dois bar graphs e dois números. Ok. Vamos manter isso em mente. Eu uniria... Aqui. Oi. Eu uniria o tax rate com o income group. As duas colunas, colocaria elas lado a lado, porque elas correlacionam, né? Essa aqui e essa aqui. Exato. Conforme aumenta o valor do income, vai aumentar a taxa. Temos ideias aqui na frente. Oi. Posso propor algo mais radical? Eu faria um gráfico log-log. Ah. Um gráfico. Você visualiza... Log. Log. Logaritmo. Isso é interessante. Vamos... Só uma ideia aqui, né? Isso aqui é o New York Times. É interessante. Interessante. É. Uma pergunta é... Você visualiza isso aqui? Ou você mantém como tabela, né? Mas, em termos... Vamos pensar. Do New York Times, onde você tem leitores leigos, a ideia de uma escala... Eu gosto da ideia de uma escala logarítmica, mas é muito difícil para a maioria das pessoas entenderem o que significa uma escala logarítmica. Então, assim, isso é uma coisa a se pensar, mas eu acho que você tem que ser... A gente tem que pensar em qual é o público que vai ler. Oi. Eu omitiria as duas linhas, 80, 90 e 90, 95, porque elas não ajudam nada naquela mensagem de que os últimos grupos, comparados com o resto, elas são meio difíceis de interpretar em relação ao todo. Então, eu sumiria com essas duas linhas. Interessante. Pode também não usar todos os dados se tem uma mensagem específica. Oi. Acho que os títulos, né? O average aparece várias vezes, eu tiraria, me daria para indicar que é average, e trabalharia com cores também. Ah, você não... Deixa eu entender o que você está falando. Não é que você retiraria completamente a palavra average, você retiraria a repetição da palavra average, é isso? Ah, tá bom. Porque eu acho que é importante as pessoas entenderem que isso é average. Eu colocaria um asterisco, alguma coisa, mostrando lá embaixo que é average. Tá bom. E trabalharia com cores também entre os grupos interessantes aí. Última ideia ali no meio, e aí vamos ver o que o New York Times fez. Uma coisa que pode fazer é tirar todos esses símbolos, de cifrão e porcentagem, a gente joga lá para o level da coluna, né? Exatamente. Tem uma ali, e aí a gente vai só... Eu faria um negócio totalmente diferente. Eu fiz uma pirâmide invertida. Ali o income group, eu botaria só os percentuais numa pirâmide, né? Então, começa com 0.1 no começo, top. Ah, entendi. É, por cores, talvez. E aí eu botaria o average federal tax rate, uma pirâmide invertida, né? Que é mais ou menos... Você colocaria o valor dentro da pirâmide? Eu faria duas pirâmides. Uma é com o income group, que aí vem uma pirâmide de cima para baixo normal, e a outra é invertida, né? Que é... A quantidade é... Quanto que você paga? É inversamente proporcional. Tá bom. Vamos ver o que eles fizeram. Essa é a tabela que eles publicaram. Então, assim, eles usaram todos os dados que estavam ali, né? E, devido àquela inconsistência que a gente falou, é muito estranho isso aqui. Isso aqui você tem os fifth, né? Os quintiles. E aqui você tem o top fifth breakdown, que tem a ver com isso aqui, né? Outra coisa que eles fizeram aqui, que eu gostei muito mais da sugestão que alguém deu aqui, é esse... o tax rate, o percentage, né? Eu gosto também da ideia de colocar no título e não ter que colocar tudo aqui, não ter que repetir. Achei interessante que eles resolveram usar um bar chart para certas coisas e outras coisas não. Mas, com certeza, fizeram várias daqueles... Usaram vários daqueles princípios que a gente viu no movie. Você tem diferentes tipos de alinhamento aí. E você tem... O interessante aqui, é que eles estão usando o cifrão ou o percentage só na primeira row deles. E aí eles não usam mais. Mas, vejam o detalhe do que eles estão fazendo aqui. Os números são right aligned, né? Mas, por exemplo, esse primeiro número é o único que tem percentage. Mas, olha só, esse é o único que não está aligned. Porque senão ia visualmente interferir com o meu entendimento ali, né? De comparação visual desses números. Então, interessante, né? Eles estão tomando algumas liberdades aí. Eles estão aligning, mas aí eles estão quebrando a regra deles. Então, às vezes, talvez tudo bem, às vezes não, mas até... A ideia desse exercício é o quê? É a gente entender que até numa tabela você tem uma série de decisões visuais que você pode tomar para ajudar a tua comunicação dos conceitos e de dados complexos. Então, assim, não pense que é porque é uma tabela. Tá, botei os números. Foi. Não. Pensa na sua tabela. Pensa como você pode ajudar o seu viewer. Tá bom? Então, o antes e o depois aqui. Não estou dizendo que... Oi. 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 Não ouvi. O número de tax payers. O número de tax payers. Oi. Acho que está funcionando. Eles botaram três zeros aqui. É, podia ter colocado um mil ou alguma coisa assim, né? Podia ter... Não tem essa precisão. Não tem essa precisão. Não tem essa precisão. Entendi. Entendi. Boa, boa. É, de repente você pode até abreviar e dar uma ideia com o tipo de abbreviation que você está usando que é uma coisa arredondada, né? Em vez de mostrar números absolutos, assim. Vamos passar agora para algumas... Algumas... Oi. Como assim? Ele não abreviou... Você reparou isso aqui? Isso aqui você está falando? Alinhar? Exato. Eu já fiz várias coisas, assim. Vou te dizer uma coisa que é uma regra um pouquinho diferente daquele filme que a gente viu e que eles estão usando aqui. Você está vendo aqui que isso aqui é uma coluna de texto, né? E eles estão alinhando na direita. E essa coluna de números, eles estão alinhando na esquerda. E aí, essa coluna de números aqui, eles estão alinhando... Todas as outras, eles estão alinhando na direita, né? Uma das razões pelas quais talvez você queira fazer isso, às vezes, e eu já fiz isso algumas vezes, é porque eu quero que o título da row seja o mais próximo possível dos primeiros valores da row. Para ficar bem claro o alinhamento. Então, aqui, isso não seria tanto problema aqui. Mas olha o meu all. O meu all ia ficar aqui. Separado de tudo. Então, umas vezes, talvez você decida que o alinhamento tem que ficar, pelo menos da primeira coluna, que é o label, de tudo que vem depois, nas rows, talvez você queira juntar mais. Principalmente se você vai ter um espaçamento que vai ficar estranho, ou que vai ficar difícil da pessoa ler como se fosse uma linha. Entendeu? Ah, o título você está falando. Interessante, eu não tinha visto essa, é verdade. Aqui, os títulos. Sim, esse aqui você está falando. Eu achei que você estava falando do alinhamento do título. Do título, né? É. É inconsistente. É inconsistente. Isso é uma coisa que, às vezes, eu faço. Eu faço porque eu quero... De novo, lembra daquele princípio de closure? Que coisas que aparecem próximas, eu vou tendo... Visualmente, essas coisas tendem a agrupar-se, conceitualmente. Então, quando você consegue trazer coisas próximas que belong together, ou que você quer que as pessoas leiam como humanidade, that's okay. Não, assim, podia ser diferente? Podia ser diferente. Tem a polícia aqui da tipografia? Não, não tem. Mas, assim, várias dessas... Por exemplo, isso aqui, que nem eu estava falando, ó, isso aqui está tudo right align, mas aí você tem esse percentagem aqui que está hanging out, né? Depois do alinhamento. Isso não está certo, mas funciona, entendeu? E me ajuda aqui a o quê? A escanear visualmente isso aqui, mais rapidamente. Então, se você tiver uma razão para fazer isso, ou, por exemplo, eu gosto mais ainda da ideia que alguém aqui deu, que é, vamos botar o percentual lá em cima? Vamos botar o percentage sign? Mas aí, também, o percentage sign tem que estar visível, porque senão eu vou começar a ler esses números absolutamente, sem ser um percentual, entendeu? Então, todas essas coisas são trade-offs. Tá bom. Então, vamos olhar agora algumas visualizações que fazem certas coisas muito, muito bem e que eu acho que elas vêm de jornalismo, mas eu acho que para a ciência elas são assim, seria fantástico se a gente tivesse isso em ciência. Isso aqui é uma visualização feita pelo New York Times de quanto taxes as companhias pagam nos Estados Unidos. Então, cada um desses círculos é uma companhia. Oracle, Microsoft, Apple, Verizon, Pfizer, blá, 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 Visa, blá, blá, blá. Tá. Ok. Só aí já é uma boa, eu já gostei dessa visualização, porque cada círculo é claramente uma entidade que eu conheço, provavelmente já ouvi falar. O tamanho, quer me dizer, quer ter alguma coisa a ver com o valor de mercado dessa companhia. E, de novo, vamos começar a prestar atenção agora mais sério. Eu tenho uma legenda, eu tenho um key para eu entender essa visualização, então, eles me mostram aqui, size shows market capitalization. E aí, eles me dão exemplos de sizes para eu entender mais ou menos qual é a range de capitalization que a gente está falando. Eles têm uma key para as cores. Chart key, color, shows effective rate. Então, esse pessoal aqui, o effective rate deles, eu acabei de colocar aqui, é 6%. Esse pessoal aqui, o effective rate é 74%. Então, é o range inteiro. Então, você vê a diferença que cada, diferentes setores pagam. Eu gosto por quê? Porque isso aqui, o shape disso aqui, me dá uma noção de distribuição. Eu sei que a maior parte das companhias estão mais ou menos aqui. In fact, ele faz uma coisa mais para mim que a gente sempre pode fazer. Ele me mostra o overall, o average, overall. Ele podia não ter colocado aquilo ali, mas ele colocou. Ótimo. De novo, quanto mais você puder handhold, quanto mais você puder ajudar o seu viewer, melhor. As cores, as cores são ótimas porque eu começo a segmentar visualmente essa coleção de empresas. E aí, ele faz uma coisa que para mim é a coisa que eu mais gosto desse gráfico, que ele fala assim, isso aqui é o overall picture, mas, agora, vamos ver por industry. Eu vou clicar aqui. Então, agora, fica mais claro ainda que tem muita diferença de industry para industry. Isso aqui são utilities. Utilities são muito lower tax. Olha aqui, information technology está all over the place. E aí, eu vou descendo aqui. e eu vou chegando nas que pagam mais. Energy. Energy paga um monte. E olha só, outra, e aqui, olha o cuidado de explicar as coisas. Eles podiam ter colocado só utilities. Eles podiam só ter colocado o nome da indústria, já era o bastante, né? Mas não. Eles falam, utilities. Utilities benefited from the 2009 stimulus bill, which included tax breaks for companies that make capital intensive investments, like power plants. Então, não só ele está me dando o label, ele está me dando um pouquinho mais de inteligência sobre aquele setor da economia. E aí, outra coisa, para cada um desses setores da economia, ele está me dando de novo o average. Vocês estão vendo ali? E o average vai aumentando. Está vendo? Que é aquele thickzinho aqui, preto. Está vendo? Até insurance. Insurance é o que tem mais. Mais para cima. E por que isso é importante? Isso é importante porque não necessariamente visualmente eu colocaria ali em 51% desse último aqui. Está vendo? Aqui, ó. Não necessariamente. Mas eu tenho várias... Eles, de novo, eles fizeram the legwork, they did the legwork to help me. Eu, viewer. E aí, eu posso voltar e ver a distribuição inteira. Oi, uma pergunta. na outra visualização por indústria, eu achei legal porque não só explica, mas ele também coloca perguntas na cabeça do leitor. Por exemplo, na Telecom, ele fala que a Verizon paga muito menos tax que a AT&T e elas têm o mesmo marketing. Então, você está lendo isso e pergunta, why? Exatamente. porque elas são quase a mesma companhia, se você pensar. Você olha, elas atuam de forma muito igual nos Estados Unidos e aí você está vendo isso. Então, além de te dar uma informação, eu acho que gera uma curiosidade adicional no leitor de buscar entender mais. Obviamente, eu não li todo o artigo, então, não sei se isso está abaixo, sendo explicado, mas eu achei que ficou muito interessante, porque ele não é uma coisa conclusiva, ele também traz questionamentos para quem também está lendo. Exatamente. Perfeito. Oi, outra pergunta lá. Na primeira visualização, tem um monte de informação e me parece que ele chama muita atenção por ser interativo. Aí, a minha questão é, eu olhando esse gráfico, se não fosse interativo, não me chamaria tanta atenção ou me daria tanta, ou prestaria tanta atenção nele, se ele não fosse, na hora que eu passasse o mouse ali, começasse a surgir quem é e tal, isso vai despertando interesse. A minha questão é se tem ferramentas para a gente produzir esse tipo de figuras interativas e se isso, talvez os papers vão começar a permitir que a gente faça isso, ninguém lê em papel, mas... Sim, 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 sim. Então, assim, o cara que fez essa visualização aqui, Mike Bostock, ele é o cara que criou a melhor biblioteca de visualização que existe hoje, que é a D3, e foi ele que fez esse gráfico. Então, assim, recomendo muito usarem D3. D3 é JavaScript-based e as melhores visualizações interativas hoje tendem a ser feitas com D3. A pergunta do João é, ele foi contratado, ele é um cara que trabalha para o New York Times, é do staff do New York Times, ou foi contratado para fazer esse tipo de coisa? Ele era do New York Times, ele trabalhava, e, na verdade, antes de ir para o New York Times, ele era do Google. E aí, ele saiu, ele começou um programa de PHD, nesse programa de PHD em Berkeley, foi onde ele começou o D3, aí ele saiu sem se formar e foi para o New York Times, trabalhou vários anos no New York Times, hoje ele está fora do New York Times, mas ele continua criando a D3, a biblioteca, e ele tem um novo projeto chamado Observables, que é um notebook em JavaScript, onde você pode começar a fazer visualizações em formato notebook, que a gente pode falar depois também. Então, ele não é mais parte do New York Times, mas ele é muito ativo tanto na comunidade de visualização como análise de dados. Eu só quero falar mais uma última coisa desse gráfico, que para mim é genial, que é o cuidado com a transição. Então, eu tenho essa visão overview de tudo, e quando eu clico, ele anima essa transição. isso é super importante, isso é super importante porque ela me mostra claramente que essas slices, essas fatias, vêm daquele gráfico enorme, e que agora a gente só está fatiando, facetando de uma outra maneira. O New York Times fez um muito impressionante sobre raça, não sei se você viu, que eu recomendo que as pessoas vejam que é a diferença entre os homens brancos de classe média e os homens negros de classe média e como eles vão caindo da classe média e é muito impressionante, é muito fácil de entender a diferença entre ser branco e ser negro nos Estados Unidos ou, enfim, em qualquer lugar. e era race, mas era com não era de children, conforme, não era? Income Mobility, peraí, vamos ver se eu consigo fazer isso. Race, Income Mobility, eu acho que era, porque aí eles fizeram vários depois, boys, eu acho que era boys o primeiro, né? Mas eles estão mostrando aqui de girls. Eu acho que esse aqui é o mesmo tipo de chart, talvez. É. Então, isso aqui é como se fosse um conveyor belt, onde você tem crianças de diferentes raças que cresceram ricas, tá? Então, essas são crianças que são ricas, to start with. E aí, a diferença entre as crianças negras, né? Em rosa, e as crianças brancas em verde. E aí, como que, qual é a probabilidade que essas crianças vão virar, virão a ser adultos ricos ou de classe média alta, classe média, classe média baixa, ou pobres? E aí, você começa a ver a diferença de distribuição, como é que, apesar dessas crianças terem começado igual, como é que, no final da vida, a probabilidade é diferente baseada na raça. isso aqui, ao contrário, meninas, pobres, pretas e brancas, e como é que, qual é a probabilidade, sendo raised in poor families, como é que elas end up, né? E aí, eles fizeram uma série, série de análises, e eles estão reusando vários desses gráficos para outras, outras matérias também, essa ideia, assim, de um de um conveyor belt, é isso que me vem, isso que me vem na cabeça. Deixa eu ver uma outra coisa que eu queria mostrar aqui, que é esse mapa. Isso aqui é legal, porque isso aqui é a história, é o artigo do New York Times, na história do New York Times, que foi mais visto e mais compartilhado, é uma visualização. E essa visualização é muito legal, e eu vou mostrar um pouquinho de como que essa visualização é feita. É o seguinte, isso é uma coisa que, se você tiver a chance de fazer em ciências, com o seu tipo de dados, é muito interessante. Então, assim, como é que você fala, é sobre dialetos, assim como o Brasil, os Estados Unidos é enorme, tem vários dialetos, então a ideia é, eu vou perguntar para você como é que você fala XYZ. E aí, olha só, como você vai abordar um grupo de dois ou mais pessoas? Vocês, 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 eu vou dizer you, vamos ver, olha o que que eles fazem, eu falo you, eu falo next, eles começam a me dar um mapa, quanto mais azul, mais diferente eu sou do resto do país, quanto mais vermelho, mais igual eu sou do resto do país. Aí vamos dizer, what do you call something that is across both streets from you, an intersection, diagonal, uma coisa diagonal, assim, sabe, e uma esquina diagonal, eu vou dizer kitty corner. O mapa começa a mudar. Tá bom? Aí eu vou, ó, agora eu vou, eu vou começar a fazer loucuras aqui. Eu vou, não estou nem lendo, vou, vou, só porque eu quero chegar no final disso aqui. Other, I don't have a word, blá, blá, blá. Other. What do you call large cat? Mountain lion. What do you call the sweetened car? O que que você chama refrigerante? Soda. Não, what do you call an area of grass in the middle of some streets? Mill, island. How do you pronounce the words merry, merry, unmerry? All these sound the same to me. small road parallel to the highway? Meu, essa realmente eu não sei. Pra mim chama local road, eles não têm nada aqui, então, how do you pronounce ant? que nem aunt or ant, eu pronuncio que nem ant, a formiga. What do you call the rubber sole shoes worn in gym class? Sneakers. How do you pronounce crayon? Two syllables. Crayon. on. E assim vai. Aí eu vou dizer aqui, meu, vamos lá, rápido. Pronouncing cot the same? Hmm, the same. How do you pronounce caramel? Caramel. Caramel. blá 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 blá. Meu, quantas perguntas tem aqui? Enfim. Essa é a última. Como é que vocês viram? How do you pronounce the first syllable of lawyer? Flaw. Rhymes with flaw. Cadê o meu mapa? Meu mapa está aqui. Uh, por que ele está? Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Oh, não. Ele está cortado. Mas, espera aí, show list similar. Então, ah, que pena que ficou cortado. Mas, o legal é que além de me dar um mapa no final de tudo isso, ele também pode highlight coisas. show me the most similar. Ele me mostra as cidades que são mais similar do jeito de eu falar. E show me the least similar. Ops. E aí, ele highlight as cidades que são mais no azul. Isso, essa é o artigo da história do New York Times, que foi mais shared. Ever. E por que? Vamos pensar por que? Porque, meu, isso tem a ver com você. Isso é um mapa individualizado. individualizado para você, sobre os seus dados, sobre a sua maneira de falar. E não só é um mapa individualizado, mas ele te compara com o resto dos seus conterrâneos e com o resto do país. A gente poderia fazer a mesma coisa para o Brasil. em fato, se alguém aqui quiser fazer a mesma coisa para o Brasil, acho que seria superinteressante. Então, assim, uma das coisas para você pensar é se você está trabalhando com algum dado onde o seu leitor é capaz de ter, ser parte daquele dataset, pensa se tem uma maneira de inserir aquele leitor. por exemplo, se você está fazendo um mapa de informações demográficas do Brasil. Meu, todo mundo aqui tem um zip code. Me fala, qual é o seu zip code que eu vou te mostrar no mapa? Eu vou te comparar com o resto do país. Você sempre, um mapa fica muito mais interessante se você fala, você está aqui no mapa. Então, é isso que eles fizeram de uma maneira impressionante. Outra coisa, como é que a gente visualiza, voltando àquela ideia, nem tudo são números. Como é que a gente visualiza imagens? Isso aqui foi uma visualização de imagens que eles fizeram de fashion shows. Muito simples. Eles pegaram as imagens da passarela, cortaram, fizeram very thin slices e colocaram uma do lado da outra. Outra coisa que eles fizeram importante. Alguém está vendo? O que eles fizeram aqui de importante? Eles alinharam a altura das modelos. Dos modelos. E aqui, é interessante, porque daí você vê Marc Jacobs. E outra coisa que também é importante. Aí, quando eu interajo, eu consigo ver o negócio inteiro. Eu consigo ver the raw data. Isso é super importante. Lembra quando eu estava mostrando a Wikipedia? Aquela visualização não seria nem um terço tão interessante se eu não pudesse mostrar para vocês o que era aquele edit war. Mas, porque eu estava mostrando o texto, além de visualizar, vocês viram que o pessoal estava falando de escultura de chocolate. Isso é super importante. É super interessante. interessante. Então, a visualização tem uma maneira de te dar uma imagem macro da coisa, mas nunca se esqueça que é muito importante você ver o micro, você ver a raw data também. Então, é isso que eles estão tentando fazer aqui, quando eles me deixam interagir com esses gráficos aqui. E aí, de novo, uma das coisas que eles estão fazendo, se eles fizessem só uma coleção aqui, ia ser interessante. Mas, por que isso aqui é interessante? Mais interessante? Porque eles estão me dando várias. Várias coleções. E aí, all of a sudden, eu tenho como comparar visualmente todas elas. Por exemplo, essa aqui, eu estou vendo que tem muito menos modelo do que essas aqui em cima. Ou eu estou vendo a cor, a paleta de cores, que esses designers estão usando. Eu consigo ver também o flow. Esse aqui, Ralph Lauren, começou bem dark e acabou com cores pastéis. Interessante. De repente, isso importa, de repente, não. Mas, de novo, se você está lidando com imagens, take advantage of that. Você tem coisas que já são visuais para você lidar. isso aqui vocês já viram. Isso aqui vocês já viram. Isso aqui é uma outra coisa que é legal. Você tem dados multifacetados e você quer mostrar uma sequência de coisas. Um dos jeitos que você tem de fazer isso é mostrar o que a gente chama de small multiples. Então, eu vou mostrar aqui, isso aqui é um mapa da América do Norte e eu vou mostrar várias espécies diferentes de passarinhos. Mas, eu não quero que você veja um de cada vez. Eu quero que você também seja fácil para você comparar entre essas diferentes espécies de passarinhos. Então, eu mostro small multiples. Mas, lembra, de novo, o que eles estão fazendo aqui? Isso é um monte de informação. Mas, por que isso não está doendo o seu olho? porque eles estão lidando com cor de uma maneira muito boa. Eles estão labeling tudo. A label é pequena, não é enorme, não está gritando para você. Então, tudo isso significa que eu posso pack mais informação, sente overwhelm. Isso é importante. Tem white space entre os small multiples. Eles estão alinhados para você conseguir escanear visualmente, muito claramente. Tudo isso é importante. Mais small multiples. Isso aqui é da seca nos Estados Unidos. Diferentes anos de seca. E olha quantas, quantos mapas a gente está mostrando aqui. E você consegue ver algumas coisas que parecem padrões bem dramáticos aqui, aqui, enfim. E você está olhando um monte de dados ao mesmo tempo. Heat maps, data density. Uma das coisas que visualização, de novo, se você trabalhar com uma técnica boa de visualização, você consegue colocar um monte de data points. E o nosso sistema visual vai conseguir digerir isso. Mas, de novo, você tem que trabalhar comigo. Você tem que usar cores que fazem sentido, você tem que label things right. Você tem, olha aqui, isso aqui, de novo, recedes. Isso aqui é, isso aqui é super interessante. Isso aqui é o número de casos de sarampo nos Estados Unidos por estado até a vacina ser introduzida. Então, de novo, essa contraste. Oi. A gente pode ter um microfone? Nesse caso, eu estava me perguntando se valia a pena tanta informação, porque todos seguem a mesma tendência. Tipo, o que eu ganho? Não dá para comprimir muito isso? Ótima pergunta. Vamos pensar no contexto aqui. Por que que isso aqui, por que que eu não quero agregar talvez mais? Eu poderia talvez? Poderia. Parte do contexto aqui é que você tem um monte de comunidades nos Estados Unidos, em diferentes estados, achando que não deve vacinar as suas crianças. Entendeu? Então, isso aqui é uma maneira de mostrar por dados o que aconteceu no passado em todos os estados. E é importante, isso para mim, eu acho que é parte do ponto que está, parte da mensagem que está sendo passada aqui. Para que a pessoa se identifique, tipo, achar o estado dele. Para achar o estado dele, com certeza. E também para ver coisas do tipo, uau, tem estados onde tinha mais ou menos incidência de sarampo e parece que depois da vacina você tem uma resposta um pouco uniforme depois. Não interessa onde o seu estado estava, o seu estado melhorou, todos os estados melhoraram. Faz sentido? Porque aqui, aqui embaixo, você tem aqui das cores. E você vê que o perfil de alguns estados é diferente do perfil de outros ao longo do tempo. Talvez poderia ter ordenado por incidência. Tipo, ter feito um sorting por... Poderia. Poderia. Mas pensa, ótimas perguntas. Por que que não? Por que que eu não vou fazer por incidência? Eu poderia. Inclusive, se for interativo, é uma ótima maneira de eu deixar as pessoas mudarem esse gráfico. Mas por que que talvez eu não queira por incidência? Exatamente. É mais difícil de eu achar o meu estado. se eu tenho uma coisa ordenada alfabeticamente, boom, Califórnia ali, Massachusetts ali. Oi. Nesse mesmo tema, ele só labeled metade dos estados. Era para não poluir demais. É isso? Só 25 dos 50 estados estão a cada dois. Eu não tinha reparado nisso. Ótima, ótima observação. Oi? Com as cores, né? Então, por exemplo, qual é o último? Qual é a linha referente a ele? É a última? Eu acho que é a última. Porque parece que tem 50 quadrados. Eu acho que eles não estão labeling todas as roles. porque teria que ficar muito pequenininho. By the way, eu acho isso problemático. Eu não faria isso. Eu nunca tinha visto isso. Não, 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 não. Não. Acho super problemático. Ou ele aumenta, eu acho que ou ele aumenta o tamanho dessas células para você para poder caber a label ou você dá algum jeito porque não. Ótima, ótima observação. Problema com isso aqui. Oi? Oi, Fernanda. Você se importa de voltar no mapa anterior, por favor? Eu fiquei um pouco na dúvida olhando para isso aí porque eu não consigo, por exemplo, interpretar temporalmente onde isso ocorre e mais do que isso, eu não consigo identificar o quanto essa seca é normal ou o quanto é anômala. Exatamente. Isso aqui, vamos pensar no contexto de novo. Isso aqui eles publicaram em um momento de seca muito séria nos Estados Unidos e aí parte da ideia desse artigo aqui era você colocar a seca atual num contexto histórico para entender que várias vezes no passado já teve seca e às vezes muito séria. E aí, oi, já estamos acabando? Meu Deus do céu! Eu vou ter que falar muito rápido, pessoal. A gente vai ter um break, mas deixa só acabar uma coisinha aqui. Então, assim, o slide que eu te mostrei não tinha datas. Aqui tem todos os anos e aqui você consegue ver que cada row dessas é uma década. Então, cada row dessas é uma década e você vê que a gente está nessa década aqui. Isso aqui, by the way, foi em 2012, eu acho, que eles publicaram isso. E a ideia é você colocar num contexto de uau, tem muita coisa que já aconteceu aí. Não é a primeira vez que vai ter seca, provavelmente não vai ser a última. Será que está piorando com o climate change? Mas, enfim. Pessoal, eu quero falar rapidinho porque eu preciso falar antes da gente ir para uma break das ferramentas. A gente não vai falar de nada disso, que é uma pena, uma pena, mas depois eu... Label, label, label. Oi? Vou falar só uma coisa. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui. You draw it. Isso aqui, gênio do New York Times. Eles tinham uma linha para visualizar. um gráfico de uma linha. Qual foi a grande sacada que eles fizeram? Era sobre como o family income prevê como a criança vai se dar no college, na universidade. E aí ele fala, você desenha. O que você acha que a linha é aqui? Então, vamos ver. E eles falam o seguinte, a sua linha tem que passar por aqui. tá bom? Então, isso aqui são as poorest kids, isso aqui são as richest kids. E aí, vamos dizer que eu acho que a linha é assim, sei lá, assim, assim, assim. Desenhei a minha linha. Aí eu vou falar, pronto, acabei. Aí eles me dizem, você não é a pior. Você não acertou, mas você não é a pior. E aí eles me mostram a linha realmente que existe, tá bom? E aí eles fazem toda uma análise de como as outras pessoas responderam também. Tá? E eles não fizeram isso só uma vez, eles fizeram várias vezes. Esse aqui foi interessante porque esse aqui, eles davam parte, eles estavam falando, what got better or worse during Obama's presidency. Então, eles davam parte do gráfico e aí, unemployment, o que aconteceu no unemployment? Eu acho que aumentou e depois caiu. Sei lá, vamos dizer que eu acho que é isso. Tá, show me how I did. Melhor, né? Me dei melhor. E aí, eles têm vários desses gráficos. e aí ele explica a correlação com os dados reais. Então, assim, eu acho isso genial. Isso é genial porque, é, isso aqui, e não é só para coisa econômica, isso aqui é Game of Thrones, né? Eu vou deixar depois para vocês brincarem com esse aqui. Mas isso coloca o seu viewer, como ele tem, a pessoa tem que interpretar, tem que tentar se colocar naquele contexto e tentar entender o que ele acha, fazer uma previsão, né? E aí ver o que que acontece. Eu acho isso maravilhoso. A gente devia fazer mais isso. Label, label, always, label, sempre. Mesmo quando você achou que seja label tudo, vai de volta e label. o que que eu quero, a gente não vai falar de biologia, desculpa, pessoal, mas não tem tempo. Implementation. Eu quero falar com vocês sobre as ferramentas, tá? Então, assim, D3 é a melhor library. Ela não é fácil de usar, mas ela é extremamente flexível e uma coisa boa do D3 é que tem uma comunidade enorme e eles têm um, aliás, se eu for aqui no D3, eu não sei se é esse, tudo isso aqui são exemplos. Eles têm trocentos exemplos que você pode pegar e mudar para o que você quiser. Então, assim, apesar de não ser a coisa mais fácil de usar, ela é a mais poderosa by far e ela tem muitos exemplos para você olhar, tá? E tem uma comunidade que answers questions. Tem outros aqui que você que você pode olhar. Tem esse aqui, Flourish, que foi feita por jornalistas, que a ideia é você não ter que code. O D3 você vai ter que code, tá? O Flourish, não. Você coloca aqui e você vai, você coloca, você copy and paste o seu dataset e você vai procurar view examples. Eles têm várias técnicas que você pode testar rapidinho. Ah, eu quero esse tipo de chart, eu quero esse outro tipo de chart e so forth. Ele me mandou em exemplos ou não? Tá meio, tá meio, meio slow. Então, eu vou continuar aqui para dar outras ideias para vocês. Isso aqui é uma website, Every Map Projection. Se você faz mapas, você vai amar isso aqui. é do Mike Bostock, o mesmo cara do D3. Ele colocou todas as projeções que existem para o D3. Então, recomendo. Color Brewer, recomendo muito para mapas também. Isso aqui é uma website desenvolvida por uma professora, não esqueço se é de Stanford, de onde que ela é. mas ela dá color palettes específicas para mapas. E aí, você pode dizer, eu quero sequential data, que é isso aqui, esse degradê, né? E aí, você pode testar várias paletas diferentes, ou eu quero diverging data, que é mais categórico, né? E aí, eu quero, e aí, eu falo que eu tenho quantas, quantas classes eu tenho aqui. Ah, eu tenho cinco. Então, ela começa a me dar essas palettes para o número de classes que eu tenho. Tá bom? Oi. Eu vou contar como diretriz para a escolha de palettes. Escolha das cores quando não é um degradê. Então, se você está fazendo mapas, eu sugiro fortemente o Color Brewer, pelo menos para começar. E se você está fazendo outras coisas, eu acho que você pode ir no D3, ver que color... ele tem algumas standard color palettes. E aí, você pode olhar coisas, por exemplo, o New York Times, que sempre tem essa... O New York Times é bem Tuftiano. Então, aquela coisa de muitos grays, poucos highlights, mas funciona muito bem. Então, você sempre pode seguir, sempre pode começar por aí. E... Oi. Fala, compartilha com a gente. tem uma ferramenta da Adobe chamada Coover, que é para escolher cores. Então, você escolhe quantas cores e a gente diz quais são as melhores. Isso. Isso. Se você não quiser fazer nada, tem uma ferramenta que o meu time criou no Google Charts. Se você só quiser testar charts fáceis, simples, você vai no Google Charts, no Spreadsheets do Google. e se a gente conseguir identificar uma... uma... Não. Não faça isso. Se a gente conseguir identificar uma tabela de números no seu Spreadsheet, a gente popula isso aqui, esse Explore cheio de gráficos que a gente faz automaticamente baseados nos seus dados. e aí você... E aí você Highlighting, você pode ver exatamente onde na sua Spreadsheet a gente está pegando os dados para visualizar. É uma série de heuristics que a gente usa para tentar criar charts que, hopefully, são useful para você. E... Eu não tenho tempo para nada disso. E é isso. Obrigada, pessoal. E agora a gente vai parar para uma... para uma break.